Baby Depois do carnaval A carne é algo mortal Com multa de avançar sinal Todo jornal que eu leio Me diz que a gente já era Que já não é mais primavera Oh baby, oh baby A gente ainda nem começou Baby, o que houve na trança Vai mudar nossa dança Sempre a mesma batalha Por um cigarro de palha Na mil de cruzar deserto Todo jornal que eu leio Me diz que a gente já era Que já não é mais primavera Oh baby, oh baby A gente ainda nem começou Oh baby, isso só vai dar certo Se você ficar perto Eu sou um índio siú Eu sou o cachorro Em guerra com Zé 1 Tchau 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 Tchau